Encerrarmos aqui a mesa, o nosso grupo de estudos e pesquisas, quero agradecer imensamente ao professor Ivo, a professora de Silene, a desembargadora, Luiz Linda, por estar aqui e poder contribuir com as nossas reflexões. Nós pensamos em desafios, pensamos em discutir, mas a nossa mesa foi além. Nós discutimos muito, questionamos o 13 de maio, que era um desses nossos objetivos, discutimos preconceito, racismo, discriminação, falamos aí uma superação de mentes decolonizados, que nós temos que construir, sonhamos e temos que ir à luta, porque a luta amanhã continua para a construção dessa igualdade que queremos. Além de agradecer a presença aqui dos nossos palestrantes, das duas palestrantes aqui, eu quero agradecer também ao GTEC, que o GTEC é composto por um coletivo que organizou esse dia, então a Beatriz que está ali, que fez a articulação, que fez os convites, as pessoas. Linda Mir, que está aqui, que nos ajudou nessa toda essa articulação interna aqui na universidade. O Lucas, não sei se está aqui, mas que fez as declarações que vocês estão recebendo, que nos ajudou na articulação. A Sônia, que está aqui, participava do grupo de organização. Glaciele, que está lá. Tânia, Luizene, quem mais do GTEC está aí? São as pessoas, Guilherme, são as pessoas que organizaram esse evento. A Ana Carolina, que nos fez o cartaz. São as pessoas que organizaram o evento e proporcionaram esse dia para nós. Então, gostaria também de agradecer, em nome do grupo que eu sou coordenadora, ao trabalho dessas pessoas que possibilitaram. E aqui eu fiquei, gente, a gente não pode esquecer o nome de ninguém, né? Não pode, não pode. Claro que não pode, mas eu quero agradecer a filmagem, eu não consigo lembrar do nome. João Carlos. Eu sei que é João Carlos, não sabe como dá branco. Então, eu gostaria de agradecer a João Carlos. Isso, por estar também fazendo a filmagem e possibilitar essa democratização do acesso disso daqui na sequência. E antes da gente ter errado, eu quero passar para a Brindamir, que acho que tem alguns recados. E agradecer imensamente a presença de todos e de todas vocês aqui que fizeram esse evento ocorrer. Então, muito obrigada. Obrigada.